Itabaiana dá mais um passo no processo de imunização da população e começou a vacinar hoje os profissionais da segurança pública que estão na linha de frente no combate à pandemia. A vacinação obedece todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Como recomendação do Ministério da Saúde, pediu para que esse grupo de profissionais de segurança e salvamento fosse adiantado. Então aqueles profissionais que estão acompanhando nas ações de Covid, seja a vacinação ou fiscalização, relacionada ao Covid, eles estão sendo vacinados nesse momento. Por enquanto a gente só conseguiu, até pela quantidade de vacinas que recebemos, vacinar só 40 profissionais. Foram 25% do quantitativo de profissionais dessa categoria que temos aqui no município. O policial militar Valdomiro Lourenço já teve a Covid-19 e já viu colegas de fardas perder a luta contra a doença. Para ele, o momento é de muita esperança. Esse momento é um momento que representa, acho que não tem outra palavra que não seja esperança, né? Em um momento assim que a gente vive de uma pandemia atual, vendo alguns colegas sofrendo com a doença, alguns deles até perdeu a vida. E é um momento muito feliz, está dando mais um passo na proteção, para que a gente possa se manter firme e possa também ajudar outras pessoas, porque o nosso serviço é essencial, a gente não pode parar. Então é muito importante que a gente esteja vacinado, esteja protegido, para que a gente possa dar esse passo e também estar ajudando as pessoas aí, manter a ordem e a segurança pública. Também foi a vez dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal receberem a primeira dose da vacina. Sem dúvida que a vacinação, que inicia hoje aí, na primeira dose, para as forças de segurança aqui do município, é de fundamental importância, no sentido sanitário, no sentido de trazer essa imunidade para esses profissionais que estão combatendo aí o dia a dia e o convite. Tanto no processo de humanização, como também o combate ao convite, e todas as situações necessárias no município, para a gente combater de forma bastante eficaz aí, esse momento difícil que nós estamos passando. A vacinação ocorre no sistema Drive-Thru, situado na Avenida Doutor Luiz Magalhães. Governo Municipal Itabaiana Grande, mais forte, feliz e humano.